Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos sobre a montagem de um aquário marinho e um aquário de água doce hoje é o segundo episódio da série e nesses primeiros vídeos pessoal, os vídeos servem tanto para aquário marinho, tanto para aquário de água doce pois são dicas que servem para os dois tipos de aquários e para quem acompanhou o vídeo anterior, eu falei pessoal, qual a dica mais importante antes de você começar a comprar qualquer equipamento, qualquer item para o seu aquário que é a dica de você estudar e planejar sobre como você vai montar o seu projeto pois é muito importante você tomar várias decisões antes de partir para a loja para sair comprando ali as suas coisinhas para o seu aquário então se você não viu este vídeo, volte aí pessoal, no vídeo anterior para você pegar mais essas dicas também e no vídeo de hoje, vamos falar onde eu posso colocar o meu aquário pessoal, lembra que eu fiz aqui uma relaçãozinha de decisões que devemos tomar então você escolheu ali qual local que vai colocar o seu aquário na sala, no quarto, numa copa, ali mesmo, até numa bancada de cozinha então a primeira dica é, a base pessoal, onde você vai colocar o seu aquário deve ser uma base que suporte o peso do seu aquário lembrando, quanto maior o aquário, mais pesado é tá pessoal aqui temos uma caixa de vidro, vai encher de água você vai colocar ali rochas, substrato, então vai ficar bem pesado então é importante que você coloque o seu aquário ali no local que pode ser uma bancada de madeira, que tenha ali uma base de metalão também mas que seja firme pessoal, que suporte o peso do seu aquário se você não tem ali essa noção, essa segurança de colocar o aquário naquele suporte ali, naquela bancada, pergunte alguma pessoa ali que tenha noção até mesmo se for mandar fazer, que você fale, vou colocar um aquário de 100 litros um aquário de 200 litros, por que? precisa pessoal, suportar o peso do seu aquário eu já vi acidentes gravíssimos aí, que a pessoa colocou ali o seu aquário ali numa bancadinha, num rec, ali uma madeira muito simples ali de um compensado, bem simples simples e não suportou pessoal, arriou né, quebrou já tivemos aí, até tem relatos aí de vários acidentes desse nível, tá? então ó, muito importante vai colocar o aquário coloque numa base ali ó num local que suporte o peso pessoal, pode ser de madeira pode ser de metalão pode ser até ali de alvenaria muitas pessoas colocam ali numa bancada que divide ali de um cômodo pro outro também, mas é importante que esta base onde vai colocar o seu aquário pessoal, seja uma base que suporte o peso do seu aquário tá? se você não tem noção pergunte para um profissional ali que vai fazer o seu projeto tá? e explique pra ele que você vai colocar um aquário em cima daquela bancada em cima daquela base e sempre lembrando que embaixo do seu aquário você deve colocar isopor ou EVA eu gosto muito de colocar EVA também, tá pessoal? fica bem bacana tem de diversas cores também aqui está com isopor que também é até o mais antigo mais utilizado mas hoje em dia já utilizamos bastante o EVA que ajuda ali na proteção do vidro às vezes fica ali uma pedrinha só uma areiazinha e pode trincar o vidro do seu aquário então nunca coloque o aquário só o vidro apoiado ali numa base sem antes colocar colocar algum isolante aqui pessoal para amortecer o peso do aquário que pode ser um isopor ou um EVA um outro detalhe bem importante também é que a base deve estar nivelada pessoal para que o seu aquário também esteja no nível imagine um aquário torto ali com caimento você vai ter ali a água do seu aquário torta ali com caimento então utilize ali pode ser o nível para verificar se o seu aquário e a base está no nível antes de você encher o aquário imagine só você encher o aquário e a água ficar torta olha que situação pessoal você vai ter que desmontar o aquário todo para refazer ali botar algum calço ou mandar ele fazer uma outra base para o seu aquário então o nivelamento é muito importante até pela questão também da filtragem você vai colocar ali o filtro pode ser o ranguion ou ali algum tipo de caimento do filtro então é importante que a água aqui esteja também nivelada um ponto bastante importante também pessoal é que o local que você vai colocar o seu aquário deve ser praticamente um local definitivo você não vai ficar mudando o seu aquário de local o tempo inteiro isso causa vários problemas no seu aquário então você escolheu ali é importante pensar planejar que você vai escolher vou botar nesse canto da parede aqui vou botar ali naquele cantinho o aquário tem que ficar ali pessoal o máximo de tempo possível eu resolvi trocar não dá para ficar mudando o aquário de local para outro local pessoal isso é perigoso além de você estar mexendo com vidro o aquário está cheio montadinho você vai desmontar tudo pode acontecer acidentes e além de causar um grande desequilíbrio então escolha bem qual o local que vai ficar o seu aquário pois não é legal você ficar mudando o aquário de local e a escolha do local deve ser pensada a questão de barulho muitas das vezes você compra ali uma bomba um equipamento que produz barulho a luminária vou botar o meu aquário no quarto mas aí você vai ter a sua luminária que acende ali por algumas horas do dia ou até um pedaço da noite então digamos que depois vai estar incomodando a luz do aquário para você descansar para você ver um filme então vale a pena refletir sobre isso também se vale a pena você colocar o seu aquário ali no seu quarto na sala tem que ser um local pessoal que te traga tranquilidade e também tranquilidade para os animais então pense bem na escolha do local que vai ficar o seu aquário a escolha do local que você vai colocar o seu aquário deve ter dois fatores importantes pessoal que seja bom para o aquário para o sistema para os animais que tem aqui dentro e também tem que ser bom para você o aquarista porque você vai querer observar o seu aquário você vai querer relaxar ali vendo ali os seus animais observando ali o andamento do seu aquário então por isso que eu falo tem que pensar planejar para que dê tudo certo você não fica caramba não consigo sentar para ver meu aquário porque eu coloquei numa bancada ali ficou distante eu não consigo botar uma cadeira então vale a pena pensar muito bem eu sempre recomendo que tenha ali um pouco de espaço em volta ali do aquário para que você possa observar às vezes sentar ali numa poltrona ou no seu sofá ou numa cadeira e que você possa curtir o seu aquário não adianta você botar ali num cantinho de parede que fica difícil o acesso para você poder observar o seu aquário então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem eu sei que vai ser um pouquinho chato esse inicial já que não estamos fazendo nada botando a mão na massa montando nada mas como eu falei eu vou tentar passar todo o processo tá pessoal vou entregar tudo como se fala os mínimos detalhes eu só peço aquele favor se inscreva no canal curta o vídeo dúvidas sempre deixe aí nos comentários e compartilhe o vídeo aí comigo as suas interações com nossos vídeos com o conteúdo ajuda bastante tá pessoal isso eu agradeço muito a cada um que segue que comenta em nossos vídeos isso propaga o nosso canal e o hobby também então ó curta aí e propague o aquarismo pessoal obrigado e até o próximo vídeo valeu pessoal um abraço tchau tchau tchau